Em Lucas capítulo de número 4, já começa com uma narrativa de que Jesus vence o ataque satânico. E essa arena de batalha foi descrita assim, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, e quarenta dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminando ele, finalmente teve fome. E disse-lhe o diabo, se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-a em um alto monte, mostrou no momento do tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder, e toda a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondeu e lhe disse, faz-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. E Jesus respondeu e lhe disse,